E aí rapaziada, boa tarde pra vocês aí. Hoje é dia 20 de agosto. Tô aí com o meu trinca-ferro carrasco. Tá ali o meu trinca-ferro carrasco. Tá ali a gaiolinha de torneio dele, a minha mexida é aquela ali. Com orientação do nosso amigo JH. Ali é a Fema, a preta. E desde já eu quero te agradecer, JH. Eu vim assistindo os seus vídeos, as suas lives, acompanhando o seu manejo. Esse é o seu manejo que você passou e eu compreendi. E tá aqui o resultado. Aqui, ó. Até cantou lá. Tá travado o cara da preta, né? Primeiro lugar. Primeiro lugar a conquista hoje. Tá? Mexida JH. Tá bom, rapaziada? JH, um abraço. Fica com Deus. Pra tua família aí. Amém. E vais comprar o carro, hein? Se Deus nosso Senhor quiser. Valeu? Tchau. Tchau.